Eu tô bebendo com a beija, rodada de gata, tô sofrendo, salato em casa, brigando dizendo que está repelida, mas eu não te quero nem falar, rapariga. Se eu sei qual é o que é que eu tô bebendo com a beija, rodada de gata, tô sofrendo, salato em casa, brigando dizendo que está repelida, mas eu não te quero nem falar, rapariga.